De sangue a clara Quem diz que o amor é um estudante Faz um doutor de cada amante Se pôs a lata, has de encontrar A minha capa, pra te tapar Apaixonado, tenho sossego Cantando o faro, junto ao moldeiro Ai de quem se detém a escutar por uma vez O segredo que Dom Pedro só diz em Deus Criosa, amor, pra sempre Amor, que a gente salve com Criosa, amor imenso Amor que eu penso ser o maior Criosa, amor sofrido Que dá sentido A ilusão Criosa, amor materno Criosa, amor, pra sempre Que a gente sente Ser o maior Criosa, amor Criosa, amor